Fala galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o VanderBSB e hoje pessoal dia 10 de outubro de 2021 vamos para mais uma atualização aí do Itapuã Parque chegando aí cada vez mais perto a partir de dezembro já vamos ter aí mais de 600 unidades entregues vamos passar por elas também, acompanhe comigo no vídeo pessoal se não é inscrito, se inscreva no canal, senta o dedo no like e ative o sininho aí para novas notificações um abraço! Música 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 Senta o dedo no like e ative o sininho para novas notificações Um forte abraço a todos e fiquem com Deus Tchau Tchau